You better work, bitch! Eu não sei mais o que fala Mulher Você gostou do beijo? Não sei, vê que isso é legal Vai, vamos fazer de novo Espeto de carne Rola Tá bom, senhora É tanto nome, né, gente, que a gente Chupar manga De novo Chupar manga Chupar xeré, cara Confusão Vai Como que é? Como que é? Matou a boiola Boi, ó Você tá achando que você é cake? Ai Vai de novo É que... Não, você falou de verdade Desculpa, eu tô de vergonha na cara Nossa Vai de novo De novo, eu te adoro Eu te adoro E é isso aí, pessoal Eu espero que vocês... Nossa, eu nunca pra te adoro Olha só, curtam a nossa página Imagina no... É, siga a gente no Instagram É, siga a gente no Instagram É, siga a gente no Instagram Siga a gente no Instagram Aham Ah, eu já esqueci É